de volta com palavra de honra de Cachoeiro para todo o Espírito Santo o assunto agora interessa aos noivos afinal mês de maio mês das noivas e acontece aqui em Cachoeiro uma feira de noivos e o objetivo da feira é muito nobre que vai contar pra gente é o padre Valdo Ferreira para cuidar a matriz velha a igreja tradicional aqui que é ponto até turístico de Cachoeiro é isso mesmo padre boa noite obrigado pela sua presença qual o objetivo desse dessa feira de noivos então é nós temos na nossa paróquia nossa paróquia é uma das mais a mais antiga igreja aqui da da cidade ela é tombada pelo patrimônio estadual e lá na paróquia temos várias atividades dentre elas nós temos um centro social onde o que mantém o centro social é um bazar então uma empresa uma loja de noivas aqui da cidade que ela nos doou uma grande quantidade de de vestido de noivas é são quase mais de duzentos vestidos de noivas muito vestido muito vestido de noivas duzentas noivas podem realizar o seu sonho duzentas noivas é vestido de damas roupas pra parges e aí nós resolvemos pra noivo também pra noivo também é interno e aí nós resolvemos então em vez de colocar só no bazar essas roupas a gente realiza uma feira uma semana aí expondo esses vestidos e vendendo então lá nós aí aí nós começamos a pedir também gravatas ternos sapatos e outras roupas hoje nós temos quatrocentas peças lá nessa feira começa hoje hoje vai até vai até na sexta-feira e daqui a pouco né já está acontecendo daqui a pouquinho desfile daqui a pouquinho desfile as minhas vão sair daqui correndo pra lá temos é temos as modelos aqui voluntárias detalhe são modelos voluntários da comunidade nós estamos com a Marcela e Thalia Marcela e Thalia são voluntárias são voluntárias temos mais oito voluntárias lá aguardando pra começar o evento e esse evento então toda a venda dos vestidos vai pro nosso centro de atendimento são vestidos muito bonitos sim bordados é vamos mostrar os detalhes aí Edith mostra pra gente muito bem trabalhado né então vamos falar um pouquinho mais padre e lembrando que está aberto a sociedade toda a sociedade sul todas as pessoas queiram lá visitar começa agora às dezoito horas e vai até às nove das horas a feira amanhã vai abrir às nove da manhã e vai até às vinte horas até sexta-feira nesse horário quem for hoje curte o desfile vai pegar as peças principais mais opção de escolha mais opção de escolha os preços são acessíveis a todas as pessoas então porque a gente quer vender e transformar esse dinheiro em como uma ajuda lá na obra social onde nós temos dentistas médicos temos psicólogos terapeutas é o centro social madre teresa de calcutá centro social madre teresa de calcutá foi fundado em dois mil e nove né nós temos um atendimento lá em média de duzentos e cinquenta trezentas pessoas por mês quer dizer atendimento odontológico terapêutico psicólogos temos advogados temos médicos então ali passa todo mundo que queira conhecer visitar o centro também ajudar também os empresários se algum empresário queira patrocinar lá nós estamos pode adotar ele pode adotar um trabalho social uma responsabilidade social lá no centro social madre teresa bom quem tá aqui atrás das câmeras é a marlene também que é a produtora assessora secretária secretária motorista das noivas e por mais né as portas das noivas bom e padre com a importância da gente fazer aí esse esse essa solidariedade junto ao centro social né quantas pessoas falou duzentos e cinquenta por mês em média são assistidas é vocês têm pretensão de ampliar esse número aí com essa certeza eu acho assim que o além das de do trabalho de de ação social no centro nós temos uma sala de costura onde as senhoras do bairro voluntárias lá se confeccionam roupas de neném também artesanatos e outras coisas que acontecem lá e outras feiras acontece na paróquia então esse esse centro social ele tem um um trabalho não só de doar as coisas para as pessoas mas também de ajudar as pessoas a crescer a ter um ajudar até no próprio encaminhamento do trabalho é um trabalho social que visa a transformação social do meio ali nós temos um lugar muito estratégico que é o centro da cidade é o centro antigo da cidade o bairro faz o acesso também faz o acesso então é quem quiser visitar o centro social para quem não é de cachoeiro é atrás do liceu do liceu achar isso escola tradicional aqui em cachoeiro perto da matriz velha igreja paróquia lá que você pode conhecer também e que é tá aberto de segunda a sexta de segunda a sexta de oito às cinco horas da tarde está aberto lá para quem quiser visitar quem quiser buscar também um atendimento social lá no centro social matéria de calcutá e esse trabalho é eu gostaria que muito de pedir licença para agradecer a a a glória noivas que ela foi fantástica nessa doação ela falou a gente não sabia o ouro de companhia e companhia e companhia e que parabéns a você mônica que é fantástica sempre ela tem uma visão muito bacana de mercado e social quando ela falou da doação nós fomos num carrinho pequeno para buscar a tivinha que alugar um caminhão porque vestido é mais é pesado volumoso é grande e nós vamos buscar com muita alegria e estamos lá trabalhando o evento vai ser um sucesso então nós queremos agradecer a mônica vai jogar o buquê será vai jogar o buquê a mônica já já trabalhou como modelo já falou que nunca vestiu de noiva é a marcelo a marcelo perdão primeiro falamos da mônica ficou na cabeça a mônica é mas é a primeira vez de novo você é a primeira vez de tudo de modelo de novo chique demais né então ela também nós vamos ter é outras profissionais que trabalham casamento agora para quem tiver ainda em dúvida ainda só dá um conselhozinho pra casa lógico para o padre vai para o cara resolve para de enrolar menina é verdade tem gente que namora 5 6 7 8 anos 15 anos de noivado tem que buscar o casamento o casamento pra nós é um sacramento verdade né lógico pra que fica rolando né nós as pessoas buscaram o sacramento do matrimônio acho que é celebrar esse momento é muito importante né e aqui no brasil nós temos essa cultura toda dessa festividade é muito bonita de preparar tem todo um movimento familiar então essa oportunidade não só para comercializar mas também para mostrar as pessoas o quanto é importante o sacramento do matrimônio pra nossa comunidade pra nossa igreja e de passagem a nossa igreja matriz é uma das mais procuradas para a celebração do tradicional tradicional nós temos em média quatro é casamentos por fim de semana ali na na igreja casamento ainda está em alta ainda está em moda deus a família está em alta está em moda a família está nós temos que lutar e buscar e buscar que as pessoas através do casamento façam experiência de fé e experiência de deus obrigado para brigadas modelos sucesso da brilhante da hora vamos dar um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com mais palavra de honra até já ae ae A CIDADE NO BRASIL